Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo do Ryan Red Jogos de simulação destruíram E salvaram A minha vida Então Vamos nessa Catluna É bom ver que o Catluna agora está editando outros vídeos Também ali no link Porque ele já não edita O vídeo de hoje é patrocinado pela Opera GX O simplesmente melhor navegador que você poderia encontrar E melhor de tudo, completamente grátis O seu Opera GX, ele é realmente bom pra caramba Eu não sei porque eu não uso ainda Ah, pelo menos ele deixou aqui separadinho Foi mal, Ryan, eu vou ter que pular seu anúncio Se inscrever nesse canal aí Mais de 50% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos Então me dá uma força aí Se inscreve aí, fazendo o favor Olha, eu já joguei alguns gêneros diferentes de jogos na minha vida Tem bastante deles que eu levo pro coração Como jogos de MMO, por exemplo Que eu quero fazer um vídeo só sobre eles Mas hoje a gente não tá aqui pra fazer isso Mas sim sobre uma das minhas experiências que eu tive mais recentemente E um dos gêneros mais diferentes que eu tô vendo ultimamente Simuladores De uns tempos pra cá Um estilo de jogo que eu não imaginaria que ficaria tão famoso Começou a crescer bastante Começou a aparecer muito Jogos que simulam a vida real Ou simulam vidas Já existem há um bom tempo Já são bem gigantes E já estão aí há muito tempo Só que nunca da forma como eu tô vendo Crescendo ultimamente Eu tenho certeza que você já viu algum youtuber Jogando algum desses joguinhos de simulação Meio bobos Ou até inusitados demais Eles estão por toda parte Todos os jeitos E eles vêm crescendo de uma forma bem grande E sabendo da existência desses jogos Eu decidi Quer saber? Eu quero tentar entender eles A maioria dos jogos que eu tinha visto pessoal jogar naquele tempo Era jogos que eram muito cativantes Mas eu não entendi o porquê que eram tão cativantes E foi com isso que eu tentei entender esse mundo E tentar tirar uma experiência jogando cada um desses jogos Pra tentar tirar um pouquinho deles E descobrir o porquê que eles são tão bons Você vai pegar tudo Vem comigo que hoje eu quero te mostrar Um pouco da minha experiência jogando jogos de simulação Como esse estilo de jogo até me ajudou a entender a minha vida Mas antes de começar essa jornada Eu tinha que entender exatamente Qual tipo de simulação eu tava falando Existem muitos gêneros de jogos de simulação Existem jogos de simulação que são feitos Não pra se você jogar ou ter uma experiência de verdade Mas sim pra simular vida real mesmo Pra coisas mais importantes Como por exemplo aprender a dirigir Existem jogos de simulação de vidas inteiras Como sei lá The Sims 4 Ou até jogos que simulam você construir cidades Mas o que eu tava procurando mesmo Não eram esses jogos E sim jogos que simulavam situações mais específicas Como simular a vida de uma pessoa Um trabalho rotineiro cotidiano Ou até um estilo de vida Eu acabei conhecendo esse estilo de jogo Num jogo chamado House Flipper Um jogo que era muito famoso principalmente entre streamers Tinha uma época que todo mundo jogava esse jogo E que era basicamente um simulador na vida de um pedreiro Ou de um cara que arruma as coisas É Esse estilo de jogo por mais que ele não tenha uma história Ou uma linha pra você seguir Nele você entra dentro de um corpo de uma pessoa E no caso essa pessoa é o House Flipper E a tua experiência jogando esse jogo é basicamente limpar coisas Esse jogo te oferece toda uma gama de possibilidades Desde você limpar chão, limpar parede, limpar janela, tirar lixo É um jogo só disso Dentro desse jogo você tem vários clientes que pedem serviços diferentes Cada um deles Onde tudo se consiste em basicamente você arrumar uma casa Você pintar uma parede Você tirar o lixo de uma casa e remodelar ela E como você faz tudo Você faz tudo Por mais idiota que essa ideia pareça Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez Toda essa ideazinha de você ter sua empresa de limpar coisas E você poder sair remodelando e limpando casas Era uma parada que era até muito divertida Porque a cada trabalho novo que você pegava Conseguia juntar um dinheirinho pra comprar uma casa Remodelar e revender ela Isso me dá um bom pensamento que é o seguinte Muita gente não gosta de, por exemplo, coisas de limpeza Ou coisas de pedreiro, essas paradas assim Muita gente não tem o sonho de, sei lá Quando eu crescer eu quero ser um pedreiro Eu não conheço ninguém que tenha esse sonho Mas Tipo O pessoal As pessoas tem curiosidade de saber como é que funcionam essas coisas E aí Geralmente esses jogos ajudam você Você pode ter curiosidade de saber como é que é Se você não gosta de arrumar a sua casa Mas você gosta de um jogo de simulação e de arrumar a casa Sabe por quê? Você está fazendo basicamente a mesma coisa sem se cansar Ou então, por exemplo Um que funcionou pelo menos pra mim Tem um jogo chamado PC Beauty Simulator Que é um jogo feito pra você aprender Pra você É um jogo simulador pra você montar peças de computador Montar um computador, sabe? E tipo Pra algumas pessoas Montar um computador em cima Um gabinete e tal Essa parada assim Pode ser uma parada meio chata Mais pra Mais Por exemplo Pra mim Que eu gosto pra caramba de montar PC Eu gosto de arrumar mesas de Mesas, setups, essas coisas É incrível isso Eu Eu Quase toda semana eu estou arrumando a minha mesa de setup aqui Eu gosto de arrumar esse negócio E tipo Você não precisa desarrumar tudo Você não precisa tirar tudo pra poder fazer o negócio Você faz o negócio ali rapidinho 20, 30 minutos ali Uma hora talvez Você mexendo o negócio ali Você faz os negócios E é legalzinho porque Você tá fazendo o que você gosta Sem se cansar pra fazer o que você gosta, sabe? Sensação muito boa E acima de tudo Era muito relaxante Eu acho que foi uma das paradas que mais me cativaram nesse tipo de jogo Quanto que era relaxante As tarefas que você geralmente tem que fazer São tarefas que são relaxantes Tem muita gente que Quando tá estressado Fazendo assim Vai lá e arruma a casa, sabe? Tipo assim São tarefas relaxantes Mas ao mesmo tempo elas são cansativas Porque você está forçando o seu corpo pra fazer Então o jogo de simulação Eles pegam esse trabalho relaxante Mais cansativo E tiram a parte do cansativo Sabe? É achante você poder sair limpando as coisas E vendo todo o progresso que você tava fazendo Tomando forma ali De onde você pega, por exemplo Uma casa completamente suja E depois você olha pra ela E ela tá limpa Sim É muito bom isso É uma parada até que muito interessante Eu sei que é meio ridículo falar isso Tipo LOL Pintar parede Vai arrumar um emprego Mas existe algo nesse jogo Que de uma forma muito estranha Consegue fazer você não querer fazer nada na sua vida real Mas sim fazer todo tipo de atividade dentro do jogo Mesmo que ela fosse extremamente chata Sim, sim Sim, sim Pra você conseguir completar ela Eu sei que você obviamente vai querer fazer isso Porque é um jogo E um jogo não traz coisas como cansaço físico Sim, acaba de falar isso O que eu quero tocar é que Dava muito mais vontade de fazer no jogo Do que levantar pra fazer na vida real E isso é uma parada que eu consegui notar Tão poucas vezes Que eu consigo apontar a dedo Quais jogos que foram Esse sentimento Venha muito forte em jogos Como Stardew Valley Que por mais que tenha a sua história e tudo mais Ele ainda assim É um jogo de simulação de fazendinha Você tem toda aquela ideia De você ter a sua fazendinha Colher, plantar, regar Quebrar coisa, arar terra E fazer ela progredir por algo maior Às vezes gastando horas do seu tempo Simplesmente pra deixar a fazendinha bonita Tudo isso sem complicações Sem problemas pessoais Sem nada A falta de mais coisas pra ligar Quando eu tava jogando Stardew Valley Fez com que eu quisesse muito mais jogar ele Mesmo que a tarefa em si Não seja nem um pouquinho útil E muito menos recompensadora E é muito engraçado você pegar Pra comparar esse tipo de coisa Onde nesse tipo de jogo Você se desdobra De todas as formas possíveis Pra conseguir completar uma tarefa E melhorar alguma coisa na sua fazenda De qualquer forma E ao mesmo tempo na vida real Você não consegue nem lavar uma louça Ou fazer qualquer coisa Como por exemplo Arrumar a cama Dentro desse mundo E sabendo que ele é um jogo Inclusive Eu até vou fazer um adendo aqui também Que jogos de simulação Jogos de simulação bons Igual por exemplo Um jogo de simulação De arrumar a casa Ou um jogo como Stardew Valley São Eu acho jogos ótimos Pra você se jogar Pra você aprender mesmo A se organizar Pra fazer as coisas Sabe Por exemplo Você Igual por exemplo Não exatamente um jogo Mas eu fazia isso Um tempinho atrás Que era o que Quando eu comecei Essa parada De querer arrumar Mesa de setup Essas coisas assim O que eu fazia pra arrumar Eu não chegava na mesa direto E ia desmontado tudo Depois eu montava Tudo assim e tal Aí depois eu arrumava E ligava os cabos Tudo não Porque Eu ficava pensando Cara tá Eu posso deixar o teclado aqui Aí eu posso deixar o monitor aqui Aí ele fica assim e tal Hoje em dia eu consigo fazer isso tranquilo Não é só pegar Montar os negócios Eu já sabia um jeito bom De conseguir arrumar o negócio Mas antes eu não sabia Eu não queria fazer o negócio errado Pra tipo Eu faço tudo Tudo aqui Montei tudo Aí nossa Esse negócio tá errado Eu já prendi o cabo ali embaixo Eu vou ter que desprender o negócio Aí pra desprender ele Eu tenho que desprender o outro cabo Sabe Então O que eu fazia Quando acontecer isso Eu fazia o seguinte Eu abria o Blender Um software de modelagem 3D E eu tinha modelado A minha mesa Os monitores que eu usava Os periférios que eu usava Tinha tudo da minha mesa Eu tinha modelado no negócio Então o que eu fazia Eu pegava ele Eu arrumava Eu botava nas posições que eu queria e tal Tá Se eu mudar o monitor pra cá Assim ele vai ficar assim E tal Inclusive eu perdi mais tempo Do que eu deveria nisso Porque eu modelei tudo Milimetricamente perfeito Pra poder saber exatamente O que eu ia fazer Aí tava tudo arrumado lá Eu armava Eu peguei Eu pegar o monitor Botava aqui Botava pra cá E tal Aí o notebook Eu pegava aqui Descia E tal Botava embaixo da mesa Ah não vai ficar legal Bota em cima mesmo E tal Esse tipo de coisa Eu usava Modelagem 3D Pra poder Aprender Pra poder saber Como que eu ia arrumar Minha mesa E aí por exemplo Igual por exemplo O vídeo do Toddynho Há muito Há muito tempo atrás Que ele fez o vídeo Estadio Valley Que ele começou A se organizar mais A aprender a se organizar Jogando Estadio Valley Sabe Porque ele tinha Pra ele fazer as coisas Darem certo Estadio Valley Ele tinha que se organizar Então ele se força A organizar as coisas Ele se força A aprender a organização Certinho E consegue fazer negócio E mais pra frente Quando você Aprende a se organizar Assim Você vai fazer alguma outra coisa E você consegue Se dar bem Nessa outra coisa Porque você Por causa desse jogo Você aprendeu A se organizar direitinho E você consegue usar isso Na vida real Sabe Isso que é legal Inclusive Eu vou falar agora Tô nem aí De É Eu vou só jogar mesmo Ótimo programa Pra se organizar Notion Usem Qualquer coisa Como Por exemplo Arrumar a cama Dentro desse mundo E sabendo que ele é um jogo Você vê minha cama Está aqui na minha frente Está desarrumada Porque eu tenho preguiça De arrumar E por mais que realmente Seja tudo muito mais fácil Eu queria muito entender Por que eu não conseguia Focar tanto nas coisas E fazer as coisas Com tanto foco Quanto eu conseguia fazer No Stardew Valley Ou em qualquer outro jogo De simulação Por mais chato E demorado que fosse No meio desse tempo Eu decidi dar uma preocupação Que tinha tido uma experiência Parecida com a minha E o que aconteceu aqui No meio desse tempo Eu decidi dar uma preocupação Que tinha tido uma experiência Parecida com a minha Ah, procurar uma pessoa Eu acho Minimamente relacionada a isso E eu encontrei vídeos De pessoas falando Como Stardew Valley Ajudou eles a vencer A procrastinação Ou vencer esse tipo de problema Mas nunca falando no geral Sobre jogos de simulação Mas esse ponto da procrastinação É muito importante E ele se encaixou melhor Um pouco pra frente Procurando mais jogos de simulação Eu meio que bati de frente Com dois Que eu não sabia direito Se realmente iam me ajudar A entender mais Sobre essa experiência Mas no fim Ajudaram sim Eu tinha pensado Em quais jogos Me poderiam proporcionar Mais dessas experiências E foi por isso Que eu decidi Virar um criminoso Durante esse tempo Eu decidi jogar jogos De simulação De criminosos O primeiro que eu joguei Sem dúvidas O mais legal É o Drug Dealer Simulator Sim, você não ouviu errado não É um formulador Rapaz, você tá indo Por um caminho errado Esse jogo era basicamente Feito pra você viver A vida na pele De um traficante Ou seja Você tinha que comprar Revender e revender Seus produtos por aí E também lidar com a polícia E o outro simulador Que eu tinha encontrado Eu não tinha falado É um simulador Que você vive na pele De um ladrão Que você sai por aí Roubando casas E vendendo o que ele encontra lá E por mais que esses jogos Não sejam realmente Pra você simular Uma coisa extremamente realística Eles tem mecânicas Que são até muito realísticas Um deles é todo um sistema de peso Onde você vai ter que escolher bem O que você vai carregar Porque se você carregar muita coisa Você vai ficar suspeito E as pessoas vão ir atrás de você Você também tem que escolher Muito bem Pra onde você tá indo E por onde você vai andar Porque tem polícia rondando Por toda a área E é bom você saber Os becos que você vai andar O outro é um jogo Muito mais stealth Sobre você saber escolher Bem os seus alvos Pra você não correr risco demais Que não vai valer a pena E eu não vou chegar aqui E dizer que eles foram Um dos mais legais Que eu já joguei Porque isso é meio suspeito Mas a ideia de você Querer progredir Gerenciar E crescer seu negócio No mundo do crime A ideia dele de gerenciamento É boa Você tá falando Por que esse tipo de jogo É tão bom É porque ele é muito recompensador E não Não tô dizendo Que o crime compensa A questão é que Jogos de simulação Não são só sempre Simulações realísticas Que tentam criar situações Um por um com a realidade Mas muitas das vezes Simuladores de perspectiva também Durante a maioria do tempo Que eu joguei Esses jogos de simulador Eu tava sempre simulando Um trabalho Desde um trabalho ok Que qualquer pessoa pode ter Até um trabalho criminoso Ou até alguns muito inusitados Como por exemplo Um simulador de limpar A água do chão Todos eles tem uma pegada Muito interessante Atrelada à perspectiva Que eles trazem Por mais que eles não sejam Muito realistas E eu vou explicar isso Trazendo o melhor exemplo De um jogo de simulação E o Oro Truck Simulator Nossa O Oro Truck É um jogo de simulação Perfeito né Tinha live streams Que eu acho que é onde Eles fazem mais sucesso Mas a grande questão É que esse jogo Ele é muito mais Sobre perspectiva Quando você pega Em situações como o Brasil Por exemplo Onde a profissão de caminhoneiro É uma coisa que todo mundo Tem a mínima de curiosidade De entender como é que funciona Porque é uma profissão Muito presente aqui Se você não tem um parente Seu que é caminhoneiro Você provavelmente Já conheceu algum caminhoneiro Ou você só sabe Que essa profissão existe E que ela é muito importante aqui E você ter um jogo Que representa essa perspectiva Dessas pessoas Que você às vezes É muito próxima Consegue fazer você se conectar Muito mais fácil com ele Quando você vai tentar jogar ele É claro que isso não se aplica Tanto pra todos os outros jogos Que eu já citei aqui Mas o que eu quero dizer É que todo jogo de simulação Desse estilo Tem um pouquinho disso Em cima dele E é por isso que eu consigo Considerar esse tipo de jogo Quase como se fosse um RP mesmo Porque você sai da sua realidade E emerge numa realidade Completamente diferente E você nunca Nem sequer sabia Como funcionava Enquanto eu jogava esse tipo de jogo Uma das perguntas Que meus amigos Sempre fizeram pra mim Enquanto eu tava Só falando que eu ia fazer esse vídeo E só pensando nele Inclusive era o ponto principal Que eu queria descobrir Era porque que era muito mais divertido De fazer essas tarefas Que muitas vezes eram Passando um avião Aqui O que tá acontecendo? Eu hein Repetitivas e chatas Fora de você mesmo Do que você simplesmente Fazer tarefas básicas De casa Ou qualquer outro tipo de tarefa Eu acho que a grande resposta disso Tá em como você faz as suas coisas E como você vê A sua realidade Eu não quero vir aqui Fazer uma aulinha De filosofia De reflexão Ou qualquer coisa desse tipo Mas se você pegar bem pra entender O porquê que jogos como Stardew Valley Conseguem te motivar tanto A você progredir a sua fazendinha E você criar mais coisa pra ela Você enfeitar ela mais É porque jogos são feitos Pra serem recompensadores E justamente sobre Conseguir enxergar essa recompensa Que mora todo segredo Durante todo o tempo Que eu tive jogando Esse tipo de jogo Eu tive que fazer tarefas Que muitas das vezes Eram chatas Repetitivas E que eram só ruins mesmo Mas isso tudo me motivava Porque eu conseguia ver A recompensa por trás E talvez meio que Sentir essa valorização Era o que eu precisava Pra poder entender Por que que eu procrastinava Tanto as minhas tarefas O grande ponto era Que eu não conseguia Transcrição O que está acontecendo lá fora Eu me sentia motivado De fazer coisas Que não fossem dentro do videogame Mesmo que todos esses jogos Tinham esse negócio E queriam me ensinar Alguma coisa parecida com isso Videogames são uma parada Que é feita pra ser relaxante Mas eu acredito que esse estilo Tem uma parada a mais Quando ele não só faz isso Como também Ele pode te ensinar Se você souber captar Como ser mais produtivo Ou simplesmente ser mais Proativo em fazer suas coisas O próprio exemplo De eu estar gravando Esse vídeo aqui E fazendo ele É um exemplo muito bom disso Porque esse vídeo Deu problema pra fazer Ele é muito mais difícil Do que parece Muito mais difícil Do que eu tô falando aqui Agora E perceber que eu tô Fazer roteiro é realmente Bem complicado Na verdade eu consigo Ser organizado E ser rápido Nas coisas que eu faço É um alívio Eu não vou mentir não Eu não sei quantas pessoas Que estão aqui assistindo O que eu tô fazendo Estão nessa mesma situação Comigo Onde tudo à sua volta É mais interessante Do que o que você tem que fazer Mas às vezes Tudo que você precisa Pra sair dessa situação Tão agoniante É simplesmente você pensar No depois Ou pensar que você consegue Sim ser produtivo Nas coisas que você faz Você na verdade Só tá precisando De um tempo Em não fazer essas coisas Mas sempre mantenha em mente Pra você pensar No depois Você geralmente Panta no Stardew Valley Pra você poder Colher os frutos disso depois Assim como também Deveria terminar O roteiro desse vídeo Ou terminar de gravar Esse vídeo Pra eu poder fazer Outras coisas também E por mais que o processo De fazer isso Vai ser o que vai mais Te parar mesmo De fazer Eu acho que vale Muito mais a pena Você pensar nessa tarefa Pela recompensa dela Ou acima de tudo Tentar pelo menos Se divertir No processo de fazer ela Eu garanto que você vai Deixar as coisas Muito mais fáceis De se fazer Esse estilo de jogo Me divertiu muito Me ajudou muito E me fez entender Coisas que eu precisava Talvez entender E conseguir compartilhar A experiência de ter jogado Esses jogos E ter algo de bom deles Pra poder extrair E jogar na internet Pra tentar ajudar Quem quer que seja Já é muito bom pra mim E eu espero que eu posso Ter ajudado algum de vocês Como isso tanto me ajudou Eu espero que vocês tenham Acompanhado e gostado Da jornada até aqui Me conta aí nos comentários É bom cara Muito legal Valeus Então foi isso né Cara Jogos de exploração realmente São bons Eu já falei né Parar de produtividade E tal Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Riot Que tá aparecendo aqui do lado E Falou